Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Massari, sou o CEO da HiFlex Group e hoje, dia 13 de outubro, é um dia muito especial, um marco histórico para a HiFlex. Completamos 11 anos. São 11 anos que ajudamos várias grandes empresas a melhorarem processos, a implementarem boas práticas de agilidade, a fazerem transformações ágeis, transformações digitais, a aumentarem o seu nível de maturidade na gestão de projetos e portfólio. São muitos cases, são muitas histórias ao longo desses 11 anos. Eu posso dizer que nesses 11 anos, a HiFlex foi pioneira em várias coisas. Foi a primeira empresa a falar de modelos híbridos de gestão de projetos para valer, a primeira empresa a falar e colocar em prática o que hoje muito se chama de VMO. Nós desenvolvemos frameworks próprios, como Business Agility Inception, para apoiar empresas em transformação ágil, Upstream Framework, para ajudar as empresas no seu critério de priorização de suas iniciativas, de seus produtos. Nós somos os primeiros a abordar sistemas complexos na prática, sem filosofia, e tudo isso com o nosso timaço de trainers, Agile Coaches, Agile Masters, Proc Owners, gerentes de projeto, gerentes de portfólio e também a nossa especialíssima frente tech, aí com desenvolvedores responsáveis por infraestrutura, dados, arquitetura, galera de AWS, galera de Google, uma linha tech também que nós acreditamos ser muito importante para o alavancamento das empresas. Nós temos uma estrutura de tripé, essa estrutura de tripé é uma estrutura de suporte, também diferente do que muitas consultorias fazem, que simplesmente deixam a pessoa do cliente e deixam a pessoa largada à sorte. Nós temos três pilares importantes, três pontos de suporte para cada profissional que trabalha na Reflex. O primeiro suporte é o Key Account. Key Account é a pessoa responsável por relacionamento com o cliente, cliente, mas não apenas neste relacionamento de dia a dia com o cliente, mas entender as necessidades da equipe, destravar às vezes alguma questão que está acontecendo dentro do cliente. Toda pessoa que trabalha na Reflex recebe mentoria, incluindo nós, sócios, também recebemos mentoria, para ajudar a preencher gaps, situações de dia a dia, que requer às vezes um olhar neutro e imparcial. E o terceiro pilar é o nosso pilar de gente e gestão. Nós contamos com uma equipe de especialistas em pessoas e cultura com o princípio de um apoio psicológico e também acolhedor, que nós sabemos que saúde mental é algo muitíssimo importante. Mente são, corpo são. Então, se sua empresa está buscando por esse momento de mudança, esse momento de transformação, mas não apenas preocupada em ter um novo processo ou ter uma nova forma de trabalho, mas sim criar uma nova cultura onde vamos entregar resultados com pessoas mais engajadas, com pessoas com mais propósito, realmente fazer uma grande revolução do bom sentido na sua organização, visando potencializá-la ainda mais, entre em contato conosco em todos os nossos canais, site, WhatsApp e o nosso chat. O meu muito obrigado a você por fazer parte destes 11 anos, confiar em nós e que continue confiando na gente, que vem mais coisa bacana por aí, mais coisa de vanguarda, mais coisa desafiadora. Estou esperando por você, eu e a MyFlex estamos aqui à inteira disposição. O meu muito obrigado.